Boa noite, turma de Ateliê de Planejamento Urbano. Estamos vivendo um momento histórico no mundo. E para evitar a epidemia maior do que já está acontecendo em alguns lugares, nos isolamos e vamos fazer um pouco das aulas utilizando as ferramentas das quais vocês têm uma familiaridade muito grande, diferente das pessoas da nossa geração. Que é ótimo. Vocês devem estar dando andamento à pesquisa de vocês, que nós vamos apresentar daqui a três semanas, organizando os dados coletados. Nada impede que vocês continuem coletando os dados para conhecer a sociedade que vive e interage no território, na área estudada, que nós visitamos na terceira aula. E vocês fizeram um apanhado muito bem feito, observando a biografia de Gordon Cullin. Mais tarde, às 19 horas, nós iniciaremos uma aula online, onde todos devem comparecer. E durante esta aula que inicia, nesse horário, e se prolonga até as 22 horas, nós vamos passar um trabalho que será desenvolvido na aula e deverá ser entregue antes das 22 horas. Também nesse momento, das 19 horas até as 22 horas, eu estarei acompanhando online o texto que vocês vêm confeccionando na organização dos dados dessa pesquisa e também sanando dúvidas. Eu quero deixar claro agora, como se eu estivesse falando com vocês em sala de aula. Para organizar esses dados da pesquisa, que vão levar as equipes a conhecer a sociedade e como ela interage com esse espaço, que receberá uma intervenção ao longo desse semestre, culminará com o projeto. Vocês devem elaborar a apresentação desses dados na forma de tabelas, de fotografias, fotografias com dados sobre elas, fotografias históricas, evolução dessa paisagem através de imagens. Como arquitetos, vocês têm a criatividade suficiente de trabalhar através de imagens, de mapas, de desenhos e de croquis. Algumas equipes já mostraram que estão efetuando entrevistas, coletando imagens no local, dados em repartições públicas, dados no IBGE, bibliografias. Então, o diferencial de uma equipe a outra, mesmo que a área estudada seja a mesma, será a criatividade e de que maneira vocês vão apresentar essas informações para as pessoas. Imaginem que no dia da apresentação do seminário, quem vai estar lá para assisti-los são pessoas que desconhecem a área de estudos e, através de sua apresentação, eles passam a conhecer dados atualizados relacionados a essa área. Através desses dados, nós faremos uma análise em uma outra etapa e vocês vão efetuar um diagnóstico, delineando as deficiências, o que deve ser feito para atualizar, para que esse espaço fique de acordo com as atividades dessa sociedade que interage no momento presente no território. Sempre lembre-se, quando eu pergunto para vocês, o que é urbanismo? O urbanismo é a ciência que efetua o estudo das relações de uma sociedade atual no espaço que ela vive e interage. Então, o urbanismo procura alinhavar as arestas, adequando o espaço às atividades atuais de uma sociedade. Como a sociedade está em constantes mudanças, esse espaço deve ser adequado para o planejamento, responsabilidade, sustentabilidade, observando a realidade atual com critérios para todos e prevendo e fazendo um plano de como esse uso atual vai impactar no futuro. Então, nunca esqueçam o que é o urbanismo, que é esse trabalho que vocês estão fazendo como profissionais. Vocês vão adequar esse espaço e, para adequá-lo, vocês precisam conhecer esse espaço através dessa pesquisa que vocês estão elaborando nesse momento. Nós voltamos a conversar às 19 horas. Eu vou estar online até às 22 horas e será uma aula ministrada. Um abraço a todos e até daqui a pouco.